A família vê as fotos do sargento José Ferreira, ainda sob o choque e a tristeza da perda recente. Humilde, honesto, bom para os filhos também, bom pai, bom esposo. José saiu de casa no começo de junho, dirigindo o próprio carro, para fazer uma ressonância magnética. Queria começar um tratamento para a coluna. A filha, que pediu para não ser identificada, acredita que a equipe médica errou no procedimento. Eu acredito que eles, foi um erro, eles não nos escutaram, porque médico tem um negócio de achar que eles são melhores que os outros, sabe mais, né? E eles não nos escutaram. Depois do exame, o sargento não acordou mais da anestesia. Passou 37 dias em coma e morreu no sábado passado. Foi um bague, um susto, né, para a gente. Um exame de coluna, ele não tem necessariamente, é obrigatório usar o contraste, né? Porque, como por ser osso, né, não tem a necessidade. Eu acredito que eles não olharam ele direito na hora desse exame lá. A família registrou queixa crime contra os médicos na delegacia. Os parentes acreditam que eles erraram do começo ao fim. Eu acredito que foi a demora, porque como o Neuro falou para mim, assim, que acredita que ele começou a convulsionar dentro da máquina e o anestesista não percebeu. E ele, então, saiu já grave lá de dentro e ele não percebeu. Que tudo que a gente falava para ele, ele falava que era somente um efeito da cetamina. E eu falava para ele, não é. Por diversas vezes, eu e minha mãe foi atrás, pediu ajuda e eles falando que estava tudo bem. Quando meu pai desceu, ele já desceu em estado grave. Mesmo quando o sargento já tinha falecido, a família não foi avisada. Ele faleceu, era 9h45. Aí nós chegou lá 11h. Quando eu cheguei no quarto, assim, a minha menina falou, mãe, já foi. Quando eu olhou, assim, ele estava dentro do saco, um descaso. O deveria era, pelo menos, avisar ele, para não assustar. E não foram avisados? Não foram avisados. Nós fomos sabendo lá na hora que nós chegou. O sargento José Ferreira de Souza tinha 71 anos. Ele está deixando família, gente. Se fosse a família deles, com certeza, eles olhariam melhor. A senhora acredita que houve um descaso aí? Eu acho que sim. E falei para o próprio médico que sim. Houve um descaso, houve um despreparo. Houve uma falta de cuidado da parte deles.